Neste vídeo apresentaremos as principais curiosidades de um abutre. São aves de grande empregadura, usando correntes de ar quente para planar, em cauda pequena e geralmente são desprovidos de penas na cabeça. Os abutres são mais longevos em relação a outras aves, chegando a viver 30 anos em cativeiro. Os abutres são relativamente silenciosos, pois não têm órgão vocal, então só podem assobiar e rosnar. Eles são predominantemente catadores, mas ocasionalmente matam pequenos animais que estão doentes ou morrendo. No entanto, eles não comem uma carcaça por mais de alguns dias, pois fica pudrido. As cabeças calvas ajudam a irradiar o excesso de calor para longe de seus corpos e impedem que a carne apodrecida suje as penas. Os abutres não sofrem de intoxicação alimentar porque têm ácidos estomacais muito ácidos com pH quase zero. Esses ácidos realmente impedem a propagação da doença. Seu principal estilo de voo é o planador, o que lhes permite viajar grandes distâncias gastando muito pouca energia. Um grupo de abutres é chamado de comitê, local ou vôndico. Em voo, um grupo de abutres é uma chaleira. Ao se alimentar de uma carcaça, o grupo é chamado de velônica. Para se refrescar, os abutres urinam nas pernas e nos pés. Isso também mata bactérias ou parasitas e ajuda a manter as aves saudáveis. As populações de abutre de peru e abutre preto estão aumentando. O aumento do tráfico rodoviário resulta em mais atropelamentos. Quando ameaçados, os abutres se defendem comitando ácidos estomacais muito potentes. Isso não apenas atua como um impedimento para os predadores, mas também alivia a carga para que eles possam escapar facilmente em ver. Os abutres estão mais intimamente relacionados com as cegonhas do que com qualquer outra ave de rapino. Inscreva-se no nosso canal, curta e veja os vídeos de outros animais do mundo. Obrigado!